Oi gente, tudo bem? Né, tá todo mundo que eu conheço tá jogando isso aí, Gênio Quiz E... E sei lá, vou até uma curiosidade aqui tão pesada que é, que eu resolvi trazer pra vocês Tá, primeira vez, nunca se sabe o que pode acontecer, né Todo mundo é de brado E eu acho que eu vou ser também, tenho certeza É sério mesmo Não tô copiando ninguém, só tô trazendo aqui, ó Cês tão entendendo? Não tô copiando ninguém, tá bom? Parças O link no canal de cada um vai tá na descrição, tá bom? Ah, o quê? Clique no idêntico? Caralho, véi, é tudo igual Só que não Qual será o diferente? Ah, claro, né, aqui, ó Quantos fatos? Parem de... Opa O que é aquilo lá em cima? Tá, aqui, um, dois, três, quatro, cinco Com o lugar de cima, seis Acertou, miserável Tá, o número mais próximo de pi Ai, meu Deus 13,14? Eu acho que não Que, mano, é o quê? É 13,14, sim Burro Ai, não é aí Pera aí O que é que o três tá passando ali em cima? Ah, não Eu tô fulgibrado Que bosta Aqui, ó Vai ali em cima, tá vendo o três? Qual é a cor certa da logo? Ai, rapaz O que será agora, meu Deus? Clique no verdade... Pera aí Isso tá meio estranho Clique no verdadeiro Se o verdadeiro tá destacado Tá, vamos tentar seguir a lógica Sabe de nada, docente É clicar no verdadeiro, inteligente Há um botão oculto Eita Véi, eu juro Foi na cagada Eu nem toquei Já respondi Onde estava a resposta Da primeira pergunta Ai, rapaz Só aí no... No canto de baixo da direita E aí, vem coisa Azul, verde, azul Dois vermelhos, verde e azul Boa, rapaz Opa No azul Ai, meu Deus Pera aí, pera aí Consegui Leve Sem tocar em nada Sem vidas Ai, rapaz Cuidado Pera aí Ai, meu Deus Soquero Boa, rapaz Que oração Tá Não sou muito de relógio analógico Mas eu vou chutar Ponteiro pequeno 0, 1, 2 Não sei se é 13, 40 ou 14, 43 3 e 10 não é Tenho certeza Ai, rapaz Eu tô pensando Tô demorando demais Soquero Roubaram meus miogos Rapaz Eu acho que é 14, 43 Será? Errou Vou apostar que nem é 13, 40 Ah, tu acertou Pense Ah, eu acho que eu já sei Nossa, velho Conceito Branco Amarelo Laranja Amarelo Verde Ah Pera aí É pra tocar na Pera aí Toquei e não aconteceu nada Perdei Ah Nossa Para onde aponta a seta Tô demorando demais Mas a pergunta é Que seta Que seta Tá Dobro 2 2 4 Dividido 2 1 A quadrado Não pode ser Qualquer 1 Ele elevado Se o número 1 for elevado Para qualquer número Ainda vai ser 1 Se eu não me engano É assim Sério Sério Igual a 2 Não pode ser Meio 2 Pera aí 2 ao quadrado 4 Será? Ou é aquele meio? Pera aí Aquele 2 sai em destaque Pode ser uma pegadinha Dobro da metade De 2 2 vezes 2 4 Dividido por 2 2 Nossa Nós não sabíamos Que era pegadinha Uhuuu Eu acho que é a da Gana Qual o número dessa? Qual o seu nome? Do que? Quantos anos? 16 18 Ai Rapaz 1 2 3 4 5 6 7 ABC DEFGH Nossa Lá embaixo Pera aí ABC Só pra conferir DEFGH Beleza Lá embaixo Vai dar 1 2 3 4 5 6 7 Acho que é aqui Ué Por quê? Meu Deus Por quê? Tá Já que esse vídeo Foi muito longo Espero ter sido Minha única vez Porque É muito insano Tá Vou parar o vídeo por aqui Agradeço pra quem Assistiu até o final Espero que tenha gostado Deixe seu gostei Se inscreva você no canal E deixe nos comentários O que achou desse vídeo Tá Vou ter que trocar de cérebro Depois dessa Porque não dá Falou Valeu Até a próxima Até a próxima Tchau